Fala meus irmãos, boa tarde! Boa tarde! Beleza! Júnior Mendes, Sete Galo, a lenda! Hoje, quinta-feira, 20 de outubro de 2022, agora aproximadamente 15 horas. Meus irmãos, estou aqui na rodovia Anchieta, trecho de serra, sentido litoral. Como vocês podem ver aí, só os brutes do meu lado, hein? Eu acho que eu nunca tinha descido por aqui de galo. Então, bora lá meus irmãos! Vem comigo! Vem comigo! Aí ó, aqui é o seguinte, todo cuidado é pouco. Ele vai jogar ou ele não vai jogar? Ele vai jogar. Estou indo até a cidade de Santos. E um abração aí para os meus irmãos do YouTube, Facebook, Instagram, Whatsapp! É nóis meus irmãos! Bora! Um abração também aí para os irmãos das galos, samambaias de todo o Brasil! Bora rodar meus irmãos! É, via Anchieta é complicado aí ó! Só carreta! Coitada da galo sofre, né? Dá para passar dos 40! É, meus irmãos, estou cercado de carretas! Só eu aqui de moto! No meio dos gigantes! Abração aí a todos os irmãos caminhoneiros! Muita gente vai para o litoral e nunca sequer rodou pela Anchieta! Anchieta tem a velocidade controlada, vários radares aí, 50 km por hora! Na verdade, por aqui você aprecia bem mais a paisagem do que pela Imigrantes, né? A Imigrantes é tomada por túneis! Aqui não! Aqui é mais a vegetação mesmo! Aqui ultrapassar é complicado, somente em curva! Mesmo o caminhão está no embalo, ele tem que trocar de faixa! Não adianta nem reclamar, né? Porque aqui é o território deles! Só aí! Então, quando for descer a serra, se você quiser descer com emoção, desça pela Avianchieta! Radar aí, ó! 50 km por hora! Na verdade, é tipo lombada eletrônica, né? Ó, se aqui não é asfalto, não é uma espécie de um concreto riscado! Dá para sentir a moto trepidando, ó! Não sei se vocês vão conseguir ver as ranhuras! Tem que descer de boa só na reduzida! É, aqui você não engata uma sexta marcha nunca! Segunda, terceira, quarta! Segunda, terceira e quarta! Ó, meus irmãos! Não sei se vocês vão conseguir ver lá embaixo! Embaixo dá para ver as duas pistas da Imigrantes! Imigrantes! Esse aqui pega! Olha lá! Show de bola! Olha aí, ó! Trânsito chega a parar, meus irmãos! Deixa eu aliviar o motorzão aqui! E aí, ó o túnel, olha! Os túneis aqui são curtos, né? Imigrantes na Pista Nova são três túneis apenas! Cada um tem mais de três quilômetros! Aqui é fogo! Eles seguram as duas pistas, ó! Não tem nem como passar! Olha o tamanho! Bitrem! Sem chance! Agora vai! Nunca entrar na curva acelerando, ainda mais aqui que você pode dar de testa com o caminhão, né? Estão feita com o caminhão! Ó, tunei, ó! Tchau, tchau. Tchau. É, freio motor aqui faz a diferença. Tchau. É isso aí, meus irmãos. Vou ficando por aqui. Aquele abração a todos. Júnior Mendes, diretamente de Cubatão. Via Chieta, Serra do Mar. São Paulo. Brasil. É nós, meus irmãos.